E durante as eleições, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas realizou uma auditoria do funcionamento das urnas. Para comprovar a segurança do processo, votos em papel foram comparados com os votos eletrônicos. Esta sala do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais retratou o funcionamento das urnas eletrônicas como se fosse um local de votação. Cinco urnas foram sorteadas e submetidas à auditoria. Representantes de partidos políticos, coligações e entidades sociais participaram da simulação de voto, que teve duas etapas. Primeiro, o voto na cédula de papel e, em seguida, o registro do mesmo número nas urnas eletrônicas. O objetivo desta auditoria é mostrar, ao final do dia, que das 8 horas da manhã até as 17 horas, a urna eletrônica recolheu o voto do eleitor e, ao final do dia, no relatório emitido, ela vai expressar exatamente o voto dado pelo eleitor. O processo, considerado seguro e transparente, teve eficiência comprovada sob aplausos. Já que o número de votos do relatório da urna, o boletim de urna, foi o mesmo dos votos do papel. O processo de votação eletrônica brasileiro, ele é extremamente seguro, o processo é extremamente transparente e tudo que se diz a respeito de possibilidades de fraude, nos chega como sendo fake news. O modelo brasileiro de votação eletrônica serve de inspiração para outros lugares do mundo. As urnas eletrônicas serão utilizadas nas eleições de dezembro, no país africano, República do Congo. O observador do Congo, ele nos disse que existe uma sensação de desconfiança por parte do povo congolês, mas que, estando aqui, ao longo do nosso processo, ele pôde verificar que o processo é seguro, o processo é transparente e isso, com certeza, para ele, está sendo uma inspiração para a confiança no processo que vai ser desenvolvido no Congo.